Tá bem família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Como que cê tá? Cê tá bem? Espero que sim, eu tô muito bem. Graças a Deus e dessa vez não tem nenhum microfone na minha frente. Por que será que não tem microfone na minha frente? Mano, eu não tô curtindo muito essa parada, tá ligado? Eu tô sentindo que o ódio não tá legal. E eu tenho esse headset aqui, desculpa se eu tava olhando aqui pro lado, mas é que eu tô do mal conferido porque eu troquei o computador recentemente. Se você não sabe, no meu Instagram tem tudo certinho lá onde eu tô dando um salve pra galera, beleza? Então é isso, manos. Eu tô voltando. Dessa vez, mano, eu quero ficar e eu conto com você, beleza? Então, mano, obrigado. Já desde o começo desse vídeo tá a sua presença aqui, mano. Se você estiver gostando desse tipo de conteúdo, cara, não esquece, comenta aqui embaixo, beleza? Isso é muito importante. É very important. Então é isso, rapaziada. Você viu que até o meu inglês melhorou. E é isso, a qualidade do vídeo também. Eu espero que você fique até o final do vídeo porque vai ter salve, beleza? Então é isso aí. Hoje eu resolvi fazer uma parada que você viu aí na descrição e é isso, mano. Karma. Mas não é qualquer tipo de karma. É um karma de jogos, mano. Eu escolhi um canal aqui, quer ver, rapaziada? Que é um canal Games Sprout. É um, mano, eu acho que é um dos melhores canais aí que faz esse tipo de conteúdo de aleatórios em games. As pessoas mandam uma parte do videoclipe pros caras e os caras vai e postam isso, beleza? Então vamos lá conferir comigo, mano, rapidão. E é isso. Até daqui a pouquinho. Hoje eu vou trocar aqui a câmera e tal. E é o seguinte, ó, rapidão aqui, não enrolando, mas o cenário ainda tô dando uma remexida, tô dando uma ajeitada e isso ainda vai melhorar bastante, beleza? Então vamos lá, bora, só vou. Agora a minha área de react, ela deu uma mudada, beleza? Vamos assistir aqui, vamos lá junto. Games Sprout aí, é... Karma Instante. Provavelmente o cara tá camperando ou alguém tá... Mano, vamos ver o que vai acontecer. C4 nas costas, bichão, é... É louco. Beleza, C4 saindo do ombro do cara. Impressionante. Eita, bexiga! Ah, o cara tava camperando, velho. Tá, beleza, jogou C4. Jogou C4 e... E... Puta, morreu os dois? Ai, meu Deus do céu. Mano, na moral. Que susto, velho. Caraca, mano, que sinistro. O cara soltou tudo. Se liga, vai vendo. Ah, não, velho. Ai, meu Deus do céu. Eita, 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 meu Deus. Nossa, olha isso. Ah, não, é mentira. Olha só, essas daí são as melhores. Se liga. Se liga. Vai, vai zoar. Tá mal calor, né, bicho? Galerizão. Vai, vai. Eita, como é que é bravo, mano? Ai. Game over. Vai. O que tá acontecendo, velho? Ah, tá. Ai, meu Deus. Tão fazendo isso muito todo mundo, cara. E era um amigo dele, provavelmente. Eita, bicho, chega aqui no... Não, mano. Oh, meu Deus. Mas é cada coisa que isso já aconteceu comigo, velho. Quem joga, tá ligado que acontece muito. Olha lá, olha lá, olha. Olha lá, olha lá. Olha o que o cara vai fazer, bicho. Entendi. Foi nada. Olha lá. Só esperando o cara abrir o elevador, é isso? Esse cara tá tentando subir com o carro no elevador. Ah, não sei o mais. Ah, era óbvio isso, né, velho? Não, na moral, isso era óbvio. De explodir todo mundo, bicho. Ah, não, cara. Ah, não, cara, não... Mano, esses caras que entram na frente são os piores, mano. Você viu isso? Ai, a granada do amigo dele, velho. Ah, não. Acho que ele foi atirar no cara e matou ele. Ah, bicho. Oh, meu Deus. Olha lá. Esse cara é sanguinoso, olha. Nossa, vai. Vai me cavatilando. Olha lá, vamos ver. O Zé Carrinho foi morto pelo próprio carro no final do jogo, cara. Meu Deus. Eita. O bichão tá mandando as bravas ali, ó. O que que é, mano? Tipo, é um bug? O cara explode quando peida? Que bexiga que é, mano? Não entendi agora. Olha o Shaina, o Shaina. Olha lá, o Kill confirmado. É agora que eu vou matá-lo. Nossa. Eu acho que os FPS é o que mais tem, cara, né, velho? Mano, só um comentário aqui, ó. Teve uma vez que eu tava jogando Rainbow. E eu segurei uma granada pra jogar por uma parada, tá ligado? E, tipo assim, mano, eu sempre vi o vídeo dos caras jogando e o bagulho. Eu falo, mano, ele joga, passa, explode, cai direto no objetivo lá. Segurei a granada e falei, mano, é agora. Joguei a granada, o bagulho, mano, de verdade, velho. A granada não passava pelo buraco, cara. Eu não sei como fazer pra atingir aquilo, mas não passa nem a pau. Mais um. Esse lag, mano, nossa, meu Deus, cara, não aguento que eu não tenha. Mais um. Ele pensou que explodiu o helicóptero. Ah, ia sim. Ia sim. Isso é um jogo difícil, mano. Na moral, admiro quem joga esse jogo, mano. Esse game é muito difícil pra acertar um tiro. Olha isso, como que o cara faz isso? Meu Deus! Caraca, velho. Era um navio, mano. Eu não sabia que isso era possível, velho. Não, é sério. Isso é sacanagem. Nossa, o cara veio de costas, mano. Pô, mancada, cara. Ah, sério. Isso, mano. Pelo amor de Deus, velho. Não faz isso comigo. Deixa eu ver se tá sentado assim. Vai vender sorvete agora. Vamos vender sorvete junto. Olha lá, olha lá o racha. Ah, sorvete. Ah, cara. Ah, cara. Quer ver? Eu sabia que ia dar merda, velho. Nossa. Olha isso. Ah, isso é sacanagem, né, velho. Toma. Vai. Fica aí. Fica lá. Ah, agora eu vi mesmo. Espera um segundo. O que que é isso? O que que é aquilo, mano? O que que é isso, mano? Rainbow Six. Olha lá, olha lá, olha lá. Se liga pra ver se ele faz ele cair, ó. Mas eu acho que o cara se ligou. Ai, caiu ainda. Caraca, deu certo, mano. Meu Deus, mano. O cara, o cara tá vivo. O cara tá vivo, na moral. Olha lá e vai morrer. Olha isso. Ai, não, mano. Não. Toma. Ah, não, velho. Isso é sério, mano. É sério isso. Não tô acreditando nisso, mano. Ah, não. Mano, não tô entendendo. Ele tá bugado? É um hacker, né? Vai, ficou falando. Os caras viram ele, mano. Nossa, que mancada, cara. Uno. Nossa. Ai, um jogo que deve ser demorado. Não, vamos saber o que eu queria fazer. Ele vai ganhar. Ah, ganhou. Trocou a mão. Nossa, trocou a mão. Ah, eu overflicked. Caraca, velho. Mano, qual é? Qual é a proporção disso acontecer, velho? O cara bater. Olha isso, mano. Mano, isso é muito difícil acontecer, cara. Oh, isso vai hurtar como uma puta. Olha lá, vamos ver. Nossa, grudou o cara, bugou. Quer ver que ele vai explodir o carro. Fica vendo. Ah, tá. Pega a... Meu Deus, eu vou pegar carona com ele, minha filha. Ah, é um cara. Mano, eu joguei um pouco desse game do Far Cry. E isso acontecia direto, mano. Você encostar no cara. O cara voava. Agora é o seguinte, finalizado o vídeo, coisa maravilhinda. Me conta aí o que você achou do vídeo, beleza? Escreve aqui embaixo que eu tô muito curioso pra saber o que você achou. Se já aconteceu alguma coisa com você. Dessas cagadas todas que nós vimos agora, rapaz do céu, mano. Já aconteceu comigo, eu contei pra vocês. Você viu. Não tem jeito, mano. Parece que o jogo é uma coisa que fala... Tem que acontecer. Então é isso lá, mano. Bora pro salve. E é isso, mano. Eu vou mandar um salve aqui agora pro... Thiago Meier. Luca. É Felelps. Felelps. Se eu não me engano é assim. Se eu tiver errado, me corrija aí, mano. Felelps. Salve. Cauã. José Gamer. Isaac Santos.silva. White888. Ele falou que tem um canal. Tem três inscritos. Então é isso aí, mano. Boa sorte aí na sua caminhada. Canal Flex ZK. Vitor Patrick aí. Guizinho. Anderson Luiz aí. Também tem um canal, molequinho. Gente boa pra caramba. E Mini WS007. Então é isso aí, família. Tamo junto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou voltar sim. Vou fazer mais frequências aí de react. Fazer mais coisas relacionadas a jogos. Aguarda que minha série de Minecraft ainda vai sair. Perdi 10 horas de vídeo, mas isso não vai me impedir de continuar. Tamo junto, família. É nóis. Até a próxima aí. Valeu. Deixa o like. Comenta aqui. Compartilha com o amiguinho. Se inscreve no canal. Valeu. Até mais.